A manutenção no artigo 8º do texto final que cria à Bolsa de Terras, a possibilidade de disponibilização dos baldios, como no artigo 14º a cedência de baldios, é uma inaceitável subversão constitucional e legislativa do enquadramento jurídico dos baldios na sua especificidade conquistada pelos compartes com o 25 de Abril. É uma subversão constitucional porque a Constituição referencia os baldios como os meios de produção comunitários possuídos e geridos pelas comunidades locais. É uma subversão do atual quadro legislativo porque a lei dos baldios expressamente coloca os baldios fora do comércio jurídico, nomeadamente o arrendamento. E é também má fé legislativa. O Governo, através da Ministra da Agricultura, tem-se pronunciado sob o projeto de alteração da lei dos baldios sem informar ou esclarecer em que sentido vão fazer. Ao aprovar a legislação onde a disponibilização de baldios é admitida nos termos previstos na lei dos baldios, está-se a legislar no escuro sem de facto se conhecer quais os objetivos do Governo para as terras comunitárias sem se saber a que lei dos baldios se refere à proposta de lei. De facto, os lobbies ou os lobos uivam de novo sobre as terras baldias comissadas pelos monopolistas das celuloses, como outros dados comprovam, nomeadamente o projeto de decreto-lei do Governo que abre à eucaliptização da terra de regadio. E é significativo que tal disposição seja imposta pelo CDS-PP. O PSD sempre tinha declarado a sua oposição à inclusão dos baldios na bolsa de terras. Ganhos para as celuloses, vergonha para o PSD. Devemos acrescentar, não são apenas os baldios que estão ameaçados, também as matas públicas do Estado, por exemplo, o Pinhal de Leiria, pode ser arrendado ou concessionado, uma qualquer, Porto Sela ou Altri, para produzir eucalipto. Uma vergonha disso.